BATALHA DE YOUTUBERS BATALHA COM O SOU HUMANO VERSUS TRKSEDU BULSAR Calma aí rapaziada, está disponível agora um novo transporte A MÁQUINA Caramba, se liga nesse robozão mano! Tá incrível, olha só! Clica no link aqui embaixo e jogue grátis o Mussolmano Game Agora vamo pra batalha! Sou MC KS Edu, cheguei mais uma vez Vai apanhar de novo, tá virando meu freguês Sou um aventureiro igual a Lara Croft Tô assim mas tem mais bug do que game da Ubisoft Você também tem um game, é dedo na ferida Foi o pior jogo que eu joguei na minha vida Não tem qualidade, não foi feito pra entreter Mas até que faz sentido, o jogo é sobre você Na rima não tem recurso, pra mim você é um cover Depois dessa batalha você toma um game over E o que houver eu sempre serei incrível E falo, sou direção de arte horrível 2014 eu batalhei contigo, até aqui nada mudou Mesmo a sobrancelha, mesmo o cabelo e o mesmo flow Cê não notou que agora eu tenho mais escrito E você ficou mais velho e também mais esquisito Enquanto eu tô rimando, ele tá upando No teus vídeos tu passa mais tempo falando do que jogando Sabe ficar quieto ou quer cutscene? Cê fala tanto que nem consigo ouvir os cutscene Falou mal do meu jogo, na real não é bem assim Fiquei sabendo que no Muscle Game você compra skin Enfim tudo fachada, nem mora no Canadá Joga mal igual você é um crime, isso Canadá Você não é rapper, só faz atuação Na rima eu tenho controle da situação Realmente eu tô upando, upando a rima no beat Você não vai ganhar de mim, nem se usa shit Eu tô sem limite, então é melhor parar Te mato na batalha no estilo GTA Você vai perder, isso é problema seu Missão concluída, muçulmano sifu Não falo palavrão, isso é previsível Não preciso disso, não me rebaixo a seu nível Já era muçulmano, perdeu, faz parte Você que foi burro, de ter apertado start Ele falou, eu te mato no estilo GTA Como se no Youtube, eu que sou o Rockstar Quando eu tô jogando, eu atropelo e meto marcha Ele é tão sem graça, que dá certo e para na faixa Pô mano, cê não acha que seu gameplay tá cru? É melhor você jogar novos games, Edu Palavrão você não pode, por isso não vou ser rude Eu sei que tu não usa mod, faz um favor, então mude O seu canal faliu, não tem mais view, tá no limite Isso que deu, ficar fazendo vídeo falando tweet Ele saiu com a cara roxinha, levou porrada Ou como tu diz, na rima cê tomou bilada Toma Você sabia que se clicar aqui na tela Você pode assistir todas as batalhas de Youtubers? Então clica aqui na tela mano, não viaja Até daqui a pouco Yo!